E vamos dar uma olhada aqui hoje no nosso amigo Wellington, ele que moda em... sou de chaval, né? Wellington, sou de chaval. Obrigado nosso amigo Wellington aí, mandou um vídeo pra gente aí, pra gente postar aqui, né? Se você quiser mandar seu vídeo, mande pra gente, olha como é que manda o vídeo pros nossos inscritos. É só você pegar o seu celular, né? Você diga lá como manda o vídeo pros nossos inscritos no YouTube, bota lá no YouTube como manda o vídeo pros nossos inscritos. Tem um vídeo ensinando passo a passo como é que manda, viu? Do jeito certo. Você pode mandar vídeos grandes, né? Esse vídeo aqui tem 13 minutos, deu certinho. Então, manda pra gente. Alião, não sei mexer na internet, peça alguém, peça seu filho, peça sua mulher, peça o amigo, né? Que sabe mexer na internet, só grava. Grava com o celular deitado, né? Pra a imagem ficar grande assim. E manda pra gente aí, pra gente postar aqui no canal, viu papai? Então vamos lá, mostrar o seu amigo aqui, deixa um like, deixa um gostei, que você não sabe o tanto que ajuda, papai. Vamos dar uma olhada aqui no seu celular. Fala, Raelão. Boa noite. Bora. Boa noite com Jesus. Valeu aqui de novo. Vou mostrar aqui mais uma vez meu projeto aqui, meu somzinho, né? E mostrar as pequenas modificações que eu fiz. Mudei algumas coisas. Vou mostrar ele aqui de novo no seu canal, né? Bora. Então, começando aqui. Começando aqui por esse eletroventilador, né? Que eu não tinha. Esse eletroventilador, quando eu fiz o projeto, já mandei deixar... Mandei fazer a tampa aqui do porta-módulo, já com... Esse espaço aqui no meio, pra colocar o eletroventilador. Esse aqui é de 10 polegadas. 80 watts. E... Isso puxou energia, meu amigo. É bom. O módulo nunca mais esquenta, mas isso puxou energia. Mas é melhor não esquentar, né? Quando o módulo esquenta, pede rendimento mesmo, né? Cara, bom demais, viu? Isso faz uma zoada também. O módulo aqui tava esquentando bastante. Ainda mais agora o período tava quente demais. Meia-noite tava medindo uns 70 graus acima do inferno. Nossa senhora. Aí que eu coloquei esse eletroventilador. Que agora pronto, vai estar 100%. Os módulos agora ficam friinhos. Acho que tá mesmo, isso aqui é forte. Esquenta mais. Ali o TS-400 ainda tava esquentando um pouco, porque fica meio longe daqui, né? E essas cavidades aqui que são abertas, o ar sai por aqui e não chega até lá direito. Mas coloquei um lá também. Coloquei um ventoinhozinho lá. E agora tá show. Aqui, aí de módulo, continua a mesma coisa. Eu não mexi nos módulos. É tudo tarantos, né? TS-400. Tem lá dentro, tem um HD-3000. Pros médios. Tem esse HD-3000 aqui, pros graves. E o que eu mudei foi a fonte. E o processador. O processador eu coloquei tarantos também. Show de bola esse processador. Eu gosto, cara. O processador da tarantos, que ele é bem simples de mexer, né? Não tem complicação não, cara. Todo em portuguesinho. Acho bom demais. Tem muito no seu canal aí, né? É bom. E esse processador, pelo que eu vi, cara, top demais. Eu, o meu era um PX2, né? Não gostava muito dele. Gostava muito das... Falei, não, vou colocar um tarantos. Até porque meu sistema já é todo tarantos, então vai ficar mais top ainda. Coloquei um tarantos aqui. Muito fácil de regular também. Até porque sou eu que regulo, né? Eu que faço todas as regulagens. Aqui onde eu moro, eu moro em Goiás. E a galera não sabe mexer nesse tipo de som, né? Os montadores de som aqui só sabem mexer com o trio goiano. Nesses treinos. Não sabem nem regular um sistema desse aqui. Então, eu tive que aprender tudo, graças a Deus. Gosto mais de grave, né? Se fosse regular isso aí, eu regulava mais com grave, né? Sei mexer em bastante coisa. É parte de montar modos, estranhos, regular. Sei que faço tudo. Parabéns, cara. Parabéns. Qualquer um não, viu, meu filho? Eu não tenho paciência muito. Eu não tenho paciência muito não, cara. E o moto só é chorando ainda. Aí eu coloquei esse processador Tarampes. A fonte minha, antiga, era uma usina de 200 também. Só que ela já era boa também, né? Mas já era mais antiga. Se não me engano, era o modelo 2014. E eu troquei pela JFA porque, apesar da usina ser muito boa, eu gosto muito da JFA. Até pela facilidade também, né? Você conseguir regular aqui. É, eu tenho uma dessa aqui. É boa, cara. Boa demais. A mim tentaram comprar ela no redão. Tensão da bateria, você vê tensão. Alternar para a carga lenta, carga rápida. Seletor aqui de todos os móveis. Então, eu acho muito, eu gosto muito dessa fonte. Eu acho ela muito top. Eu tenho preferência para o JFA. Apesar da usina também ser automática e ter praticamente todas as funções também, né? Mas eu tenho preferência na JFA. Ali é a central, né? Dos LEDs. O SP107. Tem esse aqui, o LED digital. E tem esse módulo ali, só que eu não uso ele. Tá ali só mesmo. Só ocupando espaço. Um SD800. Só pega alguma coisa acontecer, né? Paramentozinho. Fiação aqui não tá 100% não, porque às vezes a gente tem que mexer aqui e ali. Igual aqui, eu tive que colocar o eletroventilador. Aí, para não mexer muito, eu peguei os fios aqui, coloquei aqui. Coloquei aqui essa abraçadeira. E coloquei o tic-taczinho aqui, ó. Botão de ligar. Coloquei os fios para cá. Não tá tão bagunçado também, não. Liga aí. Olha lá. Ele faz um barulhinho danado, mas... Os som estão tocando, não interfere em nada, né? Aí, ó. Isso é uma turbina. Vamos embora. Pronto, descarregou a bateria todinha aí. Obrigado, pessoal. A brincadeira é boa. Ligou. Mas isso aqui é bom, cara. Na refrigeração, você tá doido. Protege, né? Os módulos que não ficam esquentando demais. Tudo que esquenta demais, né? Pede rendimento e, às vezes, estraga mais rápido. Show. Aqui é o cabo do rack móvel, né? Esse vermelho com preto são... Tá no espicom aqui atrás. Não é espicom, né? Esqueci o nome desse conector aqui. Lá é só positivo e negativo. O RCA tá aqui, vindo direto pro processador, né? Que eu não quis pra não mexer muito e não colocar muita coisa ali. Eu deixei só positivo e negativo lá e coloquei os RCA direto aqui. Não atrapalha em nada também, então tá de boa. Tá sério. O cabo do rack móvel só tem 5 metros, é muito pouco. Na época, o meu projeto era menor e eu, pra economizar, comprei um cabo pequeno. 5 metros é pouco. 5 metros é uma passada, né? Mas depois eu troco por um maior aí, 10, 15 metros, pra facilitar. Bateria, eu tenho aqui uma de 100, essa bateria é de 100, da eletrol. Tem uma de 60 ali. E tem mais duas de 60 embaixo do Sony, lá no local do estepe. Tem duas de 60. Tem mais uma de 60 lá no cofre do carro. Então, são quatro baterias de 60 e uma de 100. Eu deveria ter colocado tudo de 100, né? Mas aí, sabe que a grana curta, a gente vai pelo... Acabar optando pelo mais barato. Mas depois eu vou trocar essas baterias de 60. Eletrol. Também. Por enquanto tá aguentando de boa também. As baterias são muito boas. Tá aguentando de boa. E... Lá tá no modo flutuação. Porque as baterias já estão carregadas. Lá tá medindo um... 3.3, né? É. Fonte aqui tá 3.8. Tá no modo flutuação. Esse aqui é o painelzinho de imóvel. Controle longa distância aqui. Combinando com... Com a cor do som, né? JFA. 600. Muito bom esse controle. Vou mostrar ali agora o... O rack. Mostrar o rack móvel e... Mostrar a frente do som. Quero continuar mesmo ainda. Cara, se eu te contar... Esses dias agora... Meu som foi preso. Levaram meu som com o carro e tudo. Caramba, cara. Isso aí é complicado, hein, cara. Tava... Tem muita gente que desiste nessa parte, viu? Tava tomando uma... Sabe que agora... Você... Você pode comprar som, né? Mas não pode usar, né? Pegar o carro, né? O carro lá no painel 200. Você não pode correr 80. Quer dizer, vai até 80, né? Então pra que fazer um motor desse tipo? Né? É complicado, né? É complicado, né? Claro que, né? Ah, quando precisa... Aumenta a velocidade e tudo. Mas pra que bota tão... Não é forte. É complicado, velho. Pode montar, mas não pode usar. Tá foda demais. Aí o que que acontece? A polícia levou meu som. Levou meu carro. Eita, cara. E eu não tive... Não tive a opção, né? Tive que desmontar o som inteiro aqui. Pra poder... Ela só tem que desmontar o som. Tirar o carro e depois tirar o som. Tirar de lá, né? Tive que... Pra poder tirar o carro com o som. Tive que desmontar. Imagina aí, tirar isso aqui tudo... O carro, rapaz. Cortar o som inteiro. Pelo menos ele tirou, né? Tem muita gente que desiste e pronto. Não sei se é caro pra tirar o som. Deve ser caro, viu? Aí eu coloquei aqui. Tive que cortar os LEDs. Deu maior trabalho pra colocar de volta. Aí pra poder montar os LEDs de novo. Eu coloquei aqui esses conectores rápidos, né? Que eu tive que cortar tudo aqui. Aí coloquei tudo o conector rápido. Porque depois se eu precisar tirar aqui pra fazer alguma manutenção, alguma coisa, vai ficar até mais fácil, né? Tudo no conectorzinho. Gatir rápido. Ficou show de bola. Deu trabalho, mas consegui ligar os LEDs de novo. Aí... Os LEDs lá dentro. Na parte de... De drive aqui são tudo... QVS, né? QVS. Usei muito tempo o QVS. Quatro drives da QVS. QVS. E tem... Os... Os tweets também da QVS, né? Dois tweets da QVS. Aí, QVS. Nem sabia que... Nem sabia que a QVS foi sobre o tweet. QVS e... Suísta. Tuísta, hein? Os médios... Twitter. Quatro... Quatro médios de oito, de quatrocentos RMS. Tchá. Tornada um aqui no grave, que... Esse aqui é de lei, não pode... É barra, assim pra quem gosta de sub, né? Esse aqui eu não troco. É da Marola. Nem vende, nem troca. Da Maroca, né? Esse aqui... Aqui também eu troquei a mesa. Minha mesa era uma... Uma mesa de dois canais da Estetis, né? Coloquei essa. Essa aqui chama a atenção, hein? Da Tarampis. Top demais. Essa mesa que eu achava ela muito linda. Eu queria colocar uma com player, né? Mas aí... O preço ainda tá meio salgado e... O orçamento tava curto. Então eu coloquei essa aqui mesmo. Três canais. A bicha é bonita, viu? Top demais. No player. Esse painezinho aqui, também que... Show de bola. Eu uso aqui... Um adaptadorzinho de Bluetooth, né? Porque... Esse display aqui não tem Bluetooth. E... Eu ia colocar a plaquinha lá dentro dele, né? Só que aí... Não tive... Não comprei ainda. Aí tô usando por enquanto essa... Esse adaptadorzinho aqui. Que eu... O infravermelho do controle. Controlinho aqui. Eu... Eu também gosto de botar a mesa e o controle também. Deixa eu dar play na música aqui, gente. Que é forte, viu, papai? Aqui depois... Depois eu vou... Editar o vídeo e colocar um vídeo dele tocando de dia, né? Mais pressão. Pra mostrar... Mostrar ele tocando mais alto. Agora o LED aqui tá lindo, hein, cara? Agora eu não vou aumentar muito. E depois eu edito o vídeo e coloco outro... Outro vídeo dele tocando mais alto também. Me lembra muito o som do meu amigo Leondinho, lá da Ima também, né? É tipo esse sistema assim, né? Três médios, quatro médios. E duas cornetas assim, né? É o Robocop chamado isso aqui, ó. Mas tá aí. Vamos lá. Ah, Marissa aqui é alto, hein? Aí. É o som, né, galera? É, tá a música linda. É. Médio aí tocando aí. Acho que é de oito, né? Ah, tá. Eu ouviu o parabéns nosso amigo Welton aí. Obrigado por apresentar, né? Apresentar o som aí. Que pena, né? O som mais, pelo menos, tirou, né? Tá de boa, né? Acaba fica... Muita gente desiste nessa hora aí de... Quando prende, né, cara? Complicado, cara. Eu não desejo disparar ninguém, né? É aquela coisa de você tocar no lugar certo, né? Saber quem tá aqui. Tem muita gente também que já tem raiva do cara, né? Tem muitas coisas. Eu não vou nem comentar em nada sobre isso, não. Porque tem muita coisa em jogo, né? Mas tá aí. Obrigado ao seu amigo aí, o Welton. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se você quiser mandar seu vídeo, mande pra gente aqui. Pra gente postar aqui no canal. Rai, lança só. Toca que tem sol, né? Papai. Chama.